Tu Te abeiraste da praia Não buscaste Nem sábios, nem ricos Somente queres Que eu te siga Senhor Tu me olhaste nos olhos A sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a ti Buscarei outro mar Tu Sabes bem que em meu barco Eu não tenho Nem ouro, nem espada Somente redes E o meu trabalho Senhor Tu me olhaste nos olhos A sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a ti Buscarei outro mar Tu Minhas mãos solicitas Meu cansaço Meu cansaço Que a outros descanse Amor que almeja Seguir amando Senhor Senhor Tu me olhaste nos olhos Ai, sorri Ai, sorri Pronunciaste meu nome Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a ti Buscarei Buscarei outro mar Tu Pescador de outros lagos Ânsia eterna De almas que esperam Bondoso amigo Lá na praia Assim me chamas Senhor 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 Tu me olhaste nos olhos A sorrir A sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia Eu larguei Eu larguei o meu barco Junto a ti Junto a ti Buscarei outro mar Senhor Tu me olhaste nos olhos Nós Me olhaste nos olhos A sorrir A sorrir A sorrir Eu me olhaste no teu nome Eubrei meu nome Senhor Lá na praia Eu larguei o meu barco Eu larguei o meu barco Outro mar Outro mar